Bem pessoal, vamos lá para mais um vídeo, ó. Ali está meu canteiro de tomate. Ó, ali o meu canteiro de tomate. Já botei folha. Aqui eu tenho um canteiro de repolho. E aqui um canteiro de cebolinha de cabeça. Comecei já colocando folha, ó. Parei ali. Aí eu resolvi filmar. Ó, está assim tudo. Ali meus dois canteiros de alface, né. Lá, eu já botei capim. Lá eu botei capim. Aqui eu vou colocar folha. Faço aquela cobertura de capim, folha morta, né. Para aguentar a umidade. Então lá eu botei capim. Agora aqui eu vou botar folha para aguentar a umidade. Porque está seco aí. Aí aqui eu vou fazer novos canteiros. E esses aqui que eu já fiz. Então bora lá. Vamos trabalhar mais um pouco. Bem pessoal, agora eu quero mostrar para vocês como é que terminou. Ó, aqui está tudo também. Com uma cobertura, ó. Tudo. Com uma cobertura. Morta, ó. Aqui é a minha cebola. De cabeça, né. Vai ter uns pezinhos de tomate perdidinho. Ó, ali meu repolho. Né. Tudo, tudo, tudo. Ali está o feijão. Que a gente bateu. Que eu já estou deixando aqui. Que vai apodrecer. Para depois eu usar. No meu quintal. E aqui eu tenho um pouco. As minhas folhas. Aqui já está tão velho. Olha. Que adubo. Bom que ficou já. Lá está meus tomates. Fiz um canteiro. De tomate. Aqui, ó. Mas não está querendo. Coloquei uma cobertura também. Mas. Meus alfaces aqui. Ali eu tenho pimenta, pimenta. Lá. A minha uva. E aqui tem o pé de abóbora. Que eu deixei. Para tomar conta desse canto aqui. Já está saindo umas abobrinhas. Umas abóbora. Deixei para dominar esse canto aqui. Porque esse canto aqui é muito. Úmido. O meu morango aqui também eu deixei. Coitados. Muito trabalho. Esse aqui eu não limpei, ó. Tem esse. E esse ali. Aqui está na caixa ainda. Mas. Assim está meu quintal. Aqui eu vou fazer outros canteiros. Eu não sei ainda o que que eu vou plantar mais. Mais para frente eu vou fazer uns outros canteiros. Valeu. Bem pessoal. Eu quero mostrar para vocês. Como é que está o nosso. Feijão. Ó. Esse feijão aqui. Tem um vídeo aqui no canal. Que eu. Como a Laerto planta, né. E esse aqui ele colheu aquele um. E ele plantou novamente esse aqui. Para não deixar a terra sem nada. Ele resolveu novamente plantar. E dessa vez ele plantou tudo. Tudo isso aqui é feijão vermelho. Olha só como está bonito. Agora ele está chegando terra, né. Nos pezinhos. Tudo. Olha aí, ó. Coisa mais linda. E aqui está meu carro, né. Meu carro. Minha luva. Que eu estava aqui, ó. Colocando folhas. Coloquei folhas no meu pepino. Na minha pimenta. Adubei. Aqui está nossas alfaces. A gente come. Dá. Mas está bonito. E aqui eu quero mostrar para vocês. Que agora eu fiz. Ó. Botei uma cobertura. Que eu tinha limpado. Adubado. E agora eu coloquei uma cobertura. Nos meus morangos. Olha aí, ó. Para aguentar a umidade. Que agora a chuva foi embora. Agora vem sol. Sol, sol, sol. Aí esse aqui. Eu não vou colocar. Porque eles têm uma. Aqui no meio. Ó. São tabas. Aí não adianta eu colocar aqui. Que não vai chegar. Na. Na planta. A umidade. Então aqui eu só molho. Esses aqui eu vou. Replantar. Minha cebola. Que está feia. A minha pimenta. Minha pimenta. E aqui está os meus morangos. A miss. Chorona. Que é comida. E aqui está os outros morangos. Adubado. E agora eu botei uma cobertura morta neles. Olha aí. Tudo, tudo. Meu alface aqui também. Coloquei. Olha aí. Tudo pronto agora. Assim ajuda a aguentar a umidade. Não precisa molhar tanto. Os pés, né? Assim aguenta a umidade. Olha aí. Como é que está meus morangos. Minhas plantas. O alaerto continua lá no feijão. Vem, pessoal. Olha aí, ó. O pedaço já está feito. Coloquei uma cobertura morta. Para ajudar o feijão. Porque agora não é época. Então a gente resolveu dar uma ajudinha nele. O alaerto está ali. Capirando o aipi. Que já está nascendo. Minha amiga caçamba, né? E a poeira. O aipi já está nascendo ali. Olha só. O alaerto está ali capinando. Mas ele também está me ajudando a buscar capim. Olha aí, ó. Enquanto ele capina, eu vou colocando o capim no meio do feijão. Vamos ver o que vai dar. Valeu. Vem, pessoal. Muito cansada. Mas terminemos. Aí, ó. Tudo cheio de cobertura morta. Vai ajudar para não crescer capim. E se Deus abençoar, vai chover, né? Aí vai ajudar mais ainda. O pezinho do feijão. Sobrou um pouco. Já botei nesse canteirinho mais pequeno aqui, de alface. Mais um pouquinho de folha. O alaerto acabou de capinar aqui o aipi. Está pronto. Ó. A minha batata doce lá também. Está com uma cobertura morta lá. Ó. Bastante folha nela. A outra lá já está bem bonita, né? E aqui. Terminou. Vamos ver quanto feijão vai dar esse aqui. Porque o outro nós já tomamos. Já batemos. Já debulhemos. E agora falta limpar. Aí vamos ver quanto é que vai dar. Nesse pedaço aqui. Quantos quilos de feijão nós vamos conseguir tirar. Na outra vez vamos ver se com isso aqui vai dar mais ainda. Bora lá trabalhar mais um pouco. Bem pessoal, vamos lá para mais um vídeo. Olha aqui ó. Nosso amiguinho passarinho ó. Já está aqui ó. Quando a gente está lá em casa, ele está lá em casa. Quando a gente está mexendo na terra lá, ele está lá. E hoje ele veio aqui ó. Lá o alaerto já colheu. Lá em a nossa casa lá o alaerto já colheu todo o feijão, né? E aqui. Onde a Isaracura comia. O alaerto resolveu plantar também. Feijão. Então está aí ó. Olha só. Ele está colhendo agora o feijão. Está bonito? Está bonito. Olha ali ó. Olha que bonito que está. Esse é o feijão preto graúdo ele falou. Então. Olha aí. Vamos ver aqui uns pés aqui ó. Olha que bonito ó. Carregou até que carregou bem. Pelo menos aqui a Isaracura não comeram feijão. Ela comeram os milhos. Olha ali os milhos ó. Logo vai dar. Colher. Já vou colher umas espigas para levar para o meu netinho, né? Ele também estava aqui com nós. Quando a gente plantou isso aqui ele estava aqui junto. Tem um vídeo aqui no canal mostrando essa plantação. Quando eu e o alaerto plantemos. Quando a gente estava aqui botando adubo líquido. Tem tudo vídeo aqui no canal. É só dar uma olhadinha. Olha que bonito que está tudo. Então. Bora lá. Vamos trabalhar um pouco. Vem pessoal. Vamos lá para mais um vídeo? Vamos. Vamos lá. A gente tinha plantado ali na frente da casa ó. Feijão vermelho. E o verdinho. Hoje estamos aqui ó. O alaerto está ali. Pau, 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 pau no pezinho do feijão. Aí eu estou ali. Aí eu escolho, né? Ele bate. Aí depois a gente coloca ali e bota lá para compostagem. Aqui. Aqui está a vara, né? Onde ele estava secando. Aproveitou o sol. Olha aí ó. Tudo está seco. Aqui tem mais um pouco. Aí aqui está. Hoje vai. O dia vai terminar assim ó. Feijão. Depois a gente vai peneirar tudo, né? Limpar tudo. Mas a princípio ó. Agora vai ser assim. Bora lá. Bem pessoal. Se você está gostando do nosso conteúdo. Do que a gente está apresentando. Se inscreva. No canal. Deixe seu like. Qualquer pergunta. Pode deixar nos comentários que eu respondo. Valeu. Bora lá. Mais um pouquinho. Vamos trabalhar.